Bom pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês o GeoGebra online, tá? O GeoGebra agora tem, ele tá na web e ele fica semelhante a uma rede social qualquer. Tu pode fazer um cadastro ali, né? Ou pode usar a tua própria conta do Google, do Facebook. Não é aconselhável, né? O bom mesmo é tu criar uma nova, né? Então tu vai vir criar uma conta. Nem se faz com um e-mail qualquer. Eu, no meu caso aqui, eu já tenho, né? Eu já tenho a continha pronta aqui, então só vou logar pra mostrar pra vocês. Bom, então agora eu estou logado aqui, né? Então aqui tá a minha foto já. E aqui a gente tem o perfil, aqui as pessoas. Tu pode participar de grupos, né? De grupos de interesse aí da tua área, de matemática, né? De geometria, né? E aqui tem os materiais, né? Então eu vou mostrar pra vocês aqui, no caso, os materiais que tu pode ter. Tu pode ter disponível pra ti. Então tu vem aqui, olha, é bem... Ele é bem fácil, né? De fazer a procura aqui. Tu tem vários materiais. E tu tem aqui também mais específico. Ó, eu quero procurar algo de geometria, né? Bem aqui. Então aí tem mais coisas sobre geometria. Figuras planas, ó. Por exemplo. A gente vai procurar aqui embaixo, ó. Então ele tem livros, né? Online, tem aplicativos, tem montados no próprio GeoGebra pra fazer simulações, né? Atividades, modelos de atividade, ó. Tá? Eu uso mais um recurso aqui, né? No caso, eu mesmo crio os meus, né? Então eu venho aqui em materiais, né? Aqui tu pode publicar os teus favoritos. E eu venho aqui em seus materiais, ó. Tá? Aqui então já tem alguns materiais que eu criei. Como é que eu fiz, né? Eu vim aqui em create, né? Enviar, ó. Tá? Eu venho aqui em enviar. E aí eu procuro dentro do meu computador. Aonde tem arquivos construídos no GeoGebra. Aqui eu não vou mostrar pra vocês como fazer, né? Um, criar uma animação, alguma coisa assim no GeoGebra. Porque eu tenho outros tutoriais pra isso. Aqui hoje eu tô só pra mostrar essa função nova do GeoGebra, né? Que é usar na web, né? Ó. Então tu vem aqui. Ele vai abrir essa parte aqui, ó. Escolher arquivo. Tá? E aí tu vai procurar um arquivo, né? Com extensão, no caso, GeoGebra, né? Ó. Então aqui, por exemplo. Aqui tem esses arquivos aqui que eu já tinha feito no GeoGebra. Eu vou escolher um deles aqui e abrir, ó. Redução da reta, né? Aí vai vir. Ele vai carregar aqui, ó. Depois que aparecer ele completo ali, a gente vai mandar enviar, né? Tá? Carregou o arquivo aqui. Dá pra te já colocar um título, né? Bom, ó. Aqui então carregou já o meu... O meu arquivo, né? Aqui então dá pra gente, ó. Movimentar. Movimentar a reta aqui, ó. Ó. Vejam que muda a equação ali, né? E muda a posição da reta, né? Muda as coordenadas do ponto, ó. Vamos fechar bem retinho aqui, né? Ah, então esse é um exemplo aí que eu peguei pra fazer o meu arquivo no GeoGebra. E aí você pode vir aqui depois e gravar, né? Ali tá pedindo, ó. Por favor, forneça o título. Aí você coloca aqui, né? Equação da reta. Vamos gravar. Deixa eu ver se tem mais... Aqui tem gravar e fechar. Aqui tu pode escolher se tu quer compartilhar como link. É o que eu tenho usado com os meus alunos, né? Eu boto compartilhar como link. Ele vai gerar um linkzinho depois. E eu colo na atividade onde eles querem usar. Vai ficar online. Tá? Então a gente gravou aqui. Vamos gravar, né? Tu pode visualizar como é que ficou a atividade, né? É parecido. Quem usa o YouTube é meio parecido com a ideia do YouTube, né? Tu pode visualizar antes de publicar e tal, né? Aqui então está a atividade como ela vai aparecer para o aluno, tá? Então aqui tem a opção, ó, pra te ampliar. Essa minha atividade aqui, ela... Esse exemplo que eu peguei aqui, ela não é móvel, né? Ele não tem... Não dá pra te fazer muitas simulações nele aqui. É só uma representação, né? Ó, aqui eu posso tirar reto, ó. Vou tirar o ponto. Então ele não tem muitas funções. Eu vou mostrar pra vocês depois um que eu fiz. Que ele tem... Dá pra te fazer simulações com ele. No caso aqui, o aluno só pode clicar aqui e ampliar, ó. Ficar a tela cheia, por exemplo. Tá? A grande vantagem que tu botar online assim é que já está pronto o aluno fazer as simulações ali, né? Então aqui eu botei pra... Pra visualizar, né? Eu posso voltar pra edição. Perfil, né? Um dos materiais. Vamos voltar ali pra onde eu estava antes. Aqui eu estou dentro da edição. Ele está acabando ali ainda. Aqui do lado vocês vejam que tem a opção de compartilhar. Pode clicar ali naquela coisa ali. Ele vai criar ou dentro de um grupo, né? Um grupo que tu conheça aí dentro aqui do GeoGebra Online. Ou tu pode fornecer um link, né? Tu pode postar no Facebook, no Twitter, no G+, aqui no Google+, né? No dentro do próprio Classroom. Tu pode enviar por e-mail, tá? Ou tu pode colocar ele pra ser visualizado dentro de um site, por exemplo, um blog. É só tu copiar esse código HTML aqui, né? Vai copiar ele e vai colocar. Tem que cuidar aqui a largura e a altura pra não ficar muito grande dentro do... Pode mudar aqui, ó. Quer diminuir um pouco a largura, né? A altura ou a largura, que é a largura, né? Quer mudar um pouco a largura aqui, diminuir um pouco o valor aqui. Quer mudar um pouco a altura, modifica aqui. Depois só salvar, né? Só copiar e colar. Aqui tem copiar também, ó. Clica aqui e vai copiar, né? Copia e cola dentro do código HTML do teu blog ou do teu site, tá? Mas e o que que eu normalmente faço aqui? Eu pego e copio o link, né? E depois eu pego e colo ele dentro da atividade lá no Google Classroom. Aqui tem a opção pra te baixar ele também, né? Pra te poder ele abrir no teu GeoGebra, no teu computador, tá? Aqui tu pode abrir dentro do... 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 Do GeoGebra, né? E aqui que eu mostrei antes que é a visão do estudante, né? Aqui tem detalhes, né? Detalhes sobre a tarefa, né? Aqui se tu quer acrescentar mais algumas informações, né? Então é isso. Essa é a forma de tu inserir essa atividade ali. Bom, aqui eu tô voltando pras minhas, ó. As que eu já tenho prontas, tá? Eu vou mostrar isso aqui pra vocês, as relações trigonométricas, ó. O que que é essa aqui? Eu coloco isso como atividade pro aluno. Ele entra lá dentro e ele faz simulações aqui, ó. Ele vem aqui, ele vem aqui, ó. E ele movimenta aqui, ó. Veja o que que acontece. Mudo as dimensões dos catetos ali, dos catetos e da hipotenusa também. Aqui eu tô me ouvindo o cateto vertical, né? Ó, e ele vai mudar o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos alfa e do ângulo beta. E eu faço fazendo a mesma coisa aqui, ó. Eu mudo o cateto horizontal também. Vai mudar os resultados do seno, cosseno, tangente do alfa e do beta. Qual é a ideia disso aqui? O aluno vai fazer isso aqui, vai escolher uma posição. Normalmente eu peço pra ele fazer um print da imagem, que é uma cópia da imagem, né? E ele cola lá no Google Classroom essa imagem que ele escolheu aqui, na posição que ele escolheu. Ou seja, cada grupo, ou cada aluno que estiver fazendo o trabalho vai ficar com resultado diferente. Aí esse aluno vai fazer os cálculos com essas dimensões que tem aqui no caderno e vai conferir se vai dar esses resultados aqui, tá? Então, claro que quando ele envia pro professor ele já sabe que tá certo. O que que eu peço pra ele? A foto do GeoGebra e a foto do caderno comprovando que deu esses resultados. Se tu quiser reinicializar aqui, isso aqui é uma opção também que tu escolhe na hora lá, né? Tu vem aqui, ó. E ele volta pra posição inicial que tava antes, ó. Eu até não cheguei a mostrar onde é que se via isso, né? Mas tu pode editar ele, né? Vamos ver se eu consigo entrar aqui. Pode vir aqui, então, ó. Editar atividade, ó. Então, aqui, ó. Tu tem as opções, ó. Vindo aqui em cima, aqui, ó. Se eu posicionar aqui, ó. Vai aparecer esse lapzinho aqui. Tu vai clicar ali. Tu pode mudar o nome da atividade aqui de novo, né? E aqui tem as dimensões. Tu pode modificar pra não... De reduzir ou aumentar, né? E aqui, ó. Em configurações avançadas, também tu pode fazer isso. Mudar a escala ali. Preservar essa proporção pra não poder mexer aqui. Permitir que os rótulos possam ser movidos. Eu não deixo marcado isso, que é pro aluno não poder movimentar, tá? Exibir ícone para reiniciar a construção. Isso é aqui. Isso que eu deixei aqui, ó. Se tu desmarcar ali, né? Desmarcar ali, não vai aparecer isso aqui. O aluno não vai poder reiniciar na posição inicial, tá? Deixa eu ver aqui mais aqui. Permitir o uso do teclas Shift para arrastar, né? Dá pra tu apertar no Shift ali e poder movimentar ele de lugar. Tu escolhe se tu quer que permita o aluno fazer isso ou não. Exibir campo de entrada eu também não deixo, porque é onde tu coloca os valores lá. Isso aqui tu acaba mexendo, né? Em alguma configuração. Então, assim, tu deixa só o que tu quer que o aluno possa movimentar ali, né? Tá? Outras coisas não. Aqui, por exemplo, eu não consigo mover essa barra pra cima e pra baixo, porque tá desmarcado lá embaixo essa opção, ó. Tá? Pra eu permitir que os rótulos possam ser movimentados. Ele só pode mexer. E aqui, nesse pontinho aqui, ó. Que vai alterar as dimensões, né? E ele vai poder repetir os cálculos ali. Tá? Então, essa aí que tem nas... Aqui tu pode escolher também qual é o GeoGebra que tu quer usar, né? Eu, como no meu PC, uso o GeoGebra clássico, prefiro o clássico, eu deixo aqui, tá? Mas tem outras opções aqui, mas novas, né? E aí, quando terminou aqui, tu vem feito, né? Ou vai no Cancelar ali, né? Ah, então aqui, incluir mais algum elemento, né? Tu que eu botar um texto, ou que eu inserir um vídeo junto, uma imagem, né? Um PDF com um tutorialzinho explicando como é que funciona, né? Tu faz o texto antes, explicando. Ele vai ficar junto aqui, ó. O aluno pode clicar no link ali e ler sobre a atividade. Então, eu tô usando bastante esse recurso aí. É bem útil mesmo. Que é bem legal. E aí, depois eu colo lá no Google Classes, o aluno faz a atividade olhando, né? O GeoGebra online, ok? Era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Até a próxima. Não esqueça de dar o joinha aí e se inscrever no canal do Professor Viegas.